Mano, como é que você gostou daquilo? Eu não sei mano, eu gostei de jogar com ela, mano. Tipo, de jogada de boa, mas ela me salva mais pessoal da linha. Ah, mas pra mim tava curando papel com ela, mano. Bicho, eu não consigo mais. Deixei 3 nego morrer, sendo que antigamente eu podia salvar. Pra dar certo. Eu também, velho. Nossa, eu tô sem, porque eu tô sem gás, velho. Acabou o gás, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ah, fase 4 antes dos últimos. Ah, tá putinho, olha ele. Mãe! O que você der state? Ai que um rex? Ai que um rex? Ai que um rex? Vai ficar super super bom.. Ai que um rex. Ai que um rex? Cacete, nego tá batendo nesse bicho pra pegar, viado. Vai me esquecer, Júlio. Moleque, o bicho tá apanhando mais que mendigo na rua, mano. Caralho. Olha isso, mano. Ah, não, não. Mano, já morreu, puta, olha. Nossa, acho que eu nunca bati no bicho tão rápido. Caraca, que estompe, mano. Não, meu consagrado, eu acho que você não entendeu a situação. Olha, dois S, ô, mano, eu fiquei com S++, o Runc da Equipe com S++. E eu fiquei no vaco. Caralho. Caralho.